Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como fazer uma hidratação no cabelo de uma maneira rápida sem perder muito tempo é o seguinte, eu costumo fazer essa hidratação no cabelo pelo menos uma vez por semana porque cara, eu uso, tenho usado cera no cabelo, uso muito secador e aí o cabelo começa a ficar ressecado e ele fica sem brilho, opaco, vai ficando todo cagado e aí é bom uma vez por semana, de repente, o que eu geralmente faço, uma vez por semana eu não uso cera no cabelo e não uso secador pra ele secar natural e aí agredir um pouco menos o cabelo mas aí o que acontece? Existem algumas formas de fazer hidratação no cabelo e a forma que eu vou mostrar pra vocês hoje é a que eu mais costumo fazer porque não perde tempo, cara, dá pra você fazer as coisas do seu dia e não vai perder mais nenhum tempo com isso que é fazer, usar uma máscara como pré-xampu só que deixa eu, eu vou só botar a câmera no lugar aqui pra eu falar melhor, peraí então, eu gosto de usar essa técnica do pré-xampu porque, cara, ela, você não gasta mais tempo do seu dia pra poder fazer essa hidratação e é o seguinte, eu pego uma máscara de cabelo, uma máscara de hidratação cada vez eu pego uma, mas como eu sei que vocês vão perguntar nesse vídeo aqui, eu vou usar essa daqui, ó, que é a Dr. Ricino ela é da linha Novex, que é da Embeleze, beleza? e aí, eu vou usar ela e como é que é? Tipo, ó, eu cheguei da academia, meu cabelo tá suado e aí, a ponta dele tá um pouco ressecada não tá tanto porque eu fiz já no início dessa semana essa hidratação, eu fiz no início da semana então, por isso que a ponta não tá tão ressecada assim e aí, como é que eu faço? tipo, cheguei da academia pra não perder tempo, né? cheguei da academia, ou você chegou do trabalho, enfim eu geralmente faço quando eu chego da academia e aí, com o cabelo sujo mesmo, eu pego e passo esse creme por isso que é como pré-shampoo porque você usa antes do shampoo, antes de tomar banho e aí, eu pego uma quantidade aqui, ó uma quantidade considerável de creme eu espalho na mão e aí eu vou espalhando, passando no cabelo e aí, galera, vai ficando meio estranho mesmo mas assim, o lance é espalhar no cabelo inteiro assim, não precisa focar tanto de esfregar na raiz não, tá vendo? passa mais no comprimento do fio independente se seu cabelo é pequeno ou não tipo, é curto aqui, ó, aqui do lado é curto então, eu vou passando assim mas eu passo no cabelo inteiro então, mesmo que seu cabelo seja curto vale a pena você fazer isso porque não é porque o seu cabelo é curto que você não vai cuidar dele, entendeu? e aí, ó, dá até pra pegar um pouco mais ah, e aí tem isso, ó, galera eu tô pegando com essa espátula aqui porque é o seguinte qualquer tipo de produto que você vai usar que é em pote, assim ou seja creme pro cabelo ou pro rosto cara, não é legal você enfiar a mão dentro do creme porque a sua mão tá suja do ambiente então, você vai contaminar o produto e aí, no que você botou a mão ali você fechou e aí, enfim, ele vai perdendo o produto vai perdendo as propriedades dele porque você vai contaminando toda vez que você bota a mão, entendeu? então, qualquer produto que você vai usar seja pro cabelo ou seja pro... pro rosto enfim, qualquer tipo de produto que não seja desses que a gente bota, assim, na mão e esses que, tipo, tem contato é bom você usar uma espátula e essas espátulas aqui vendem na farmácia vendem um saquinho com um monte então, não tem erro mas, gente, se não tiver uma espátula dessa aí pega uma colher mesmo aí na tua casa e vai o negócio é você não enfiar a mão beleza? ó, passei no cabelo inteiro e aí, agora eu vou deixar de... é bom deixar de 3 a 10 minutos e aí, o que eu vou fazer? enquanto eu tô com isso aqui no cabelo eu vou fazendo as outras paradas que eu tenho pra fazer em casa, entendeu? tipo, geralmente quando eu chego da academia eu passo e aí eu vou comer tipo, agora eu cheguei cara, e aí vai sair um monte de cabelo na mão, né? e aí, tipo, eu passei aí eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer às vezes eu vou passar e-mail ou vou almoçar, né? dependendo da hora que eu chegue enfim, vou fazer alguma coisa boto o relógio pra despertar 10 minutos então vou adiantar umas paradas aqui daqui a 10 minutos eu volto aqui voltei eu ia deixar 10 minutos, né? mas eu acabei deixando 15 eu botei o celular pra despertar quando deu 10 minutos eu tava no meio do e-mail ali e aí eu falei ai, vou esperar quando eu vim enfim, passaram 15 minutos mas não tem problema eu já fiz isso eu já deixei até quase meia hora e aí, o que acontece? agora eu vou tomar banho normalmente e aí eu vou lá na hora de lavar o cabelo eu vou tirar essa máscara e vou lavar o cabelo com shampoo você pode usar aí tirar a máscara lavar com shampoo e condicionador normalmente eu não quando eu uso máscara com pré-shampoo eu não passo o condicionador depois que eu lavo o cabelo porque senão meu cabelo fica muito escorrido e eu não gosto eu gosto mais quando ele fica com volume então quando eu faço essa hidratação com pré-shampoo eu lavo a cabeça eu tiro a máscara e lavo só a cabeça com shampoo mas aí no seu cabelo você testa aí como que você vai gostar mais se você lava com shampoo e depois com condicionador ou se você lava só com shampoo lembrando que, né gente condicionador não passa na raiz do cabelo tem um vídeo aqui no canal que eu falo como você usar o condicionador na maneira correta vou deixar esse vídeo o link dele aqui na descrição do vídeo beleza? então vou lá vou lavar o cabelo e já volto aí segurei acabei de lavar o cabelo aqui como eu falei eu usei só o shampoo e aí eu tô vindo aqui pra dar mais uma dica que é o seguinte independente se você estiver fazendo hidratação ou não quando você for secar o cabelo não seca tipo com a toalha botar a toalha e esfregar o cabelo por quê? por conta da energia estática no que você faz isso você acaba deixando seu cabelo com frizz frizz é quando seu cabelo seca e aí ele fica depois cheio de cabelinho arrepiadinho sabe qual é? então isso às vezes várias coisas podem acontecer pra ocasionar isso mas secar o cabelo dessa maneira esfregando assim, né? pode causar isso então quando você for secar vai fazendo assim sabe? você vai só apertando o cabelo e sabe? desse jeito assim não esfrega e aí pronto ó lavei já tirei a máscara passei só o shampoo galera só de passar a mão já dá pra sentir que o cabelo tá bem diferente porque ele fica mais fica um pouco mais macio aqui ó deixei o cabelo secar natural não sequei com secador não sequei com nada só pra vocês darem uma olhada olha só como é que ficou a ponta tá vendo? olha só cara fica muito bom ele ainda tá um pouquinho úmido só tem uma outra parada que eu faço quando acontece às vezes o cabelo tá muito sabe? muito ressecado às vezes mesmo fazendo essa hidratação como pré-shampoo ele ainda assim fica um pouco a ponta fica um pouco ressecada e aí eu uso um óleo na ponta e aí é só você esfregar na... peraí deixa eu deixa eu passar aqui pra vocês verem então eu vou passar o óleo aqui num vídeo porque se vocês passarem errado passarem muito passar na raiz vai cagar o cabelo inteiro ele vai ficar oleoso então vamos lá já que é pra fazer vamos fazer a parada completa aqui e aí o óleo que eu vou usar aqui é esse aqui ele é da Euseven da L'Oreal e aí galera tem vários tem de várias marcas até a própria Euseven tem de vários tipos lá esse aqui é o que eu gosto de usar e aí é o seguinte bota bem pouquinho na mão aqui ó uma gotinha assim tá bom não precisa mais que isso espalha na mão e aí quando você for passar no cabelo só passa nas pontas e no comprimento não passa na raiz tá vendo vai passando assim vai jogando tudo pro lado e aí vai tirando vai passando bastante depois que saiu bastante o excesso que tava na sua mão da gotinha que você espalhou aí sim você pode passar a mão mais próximo da raiz que aí já não tem tanto óleo mais na sua mão pra você espalhar e aí não vai ficar com a raiz oleosa tá vendo e aí o lance é você passar bem às vezes gente quando tá muito a ponta tá muito ruim eu junto tudo assim pego óleo só aquela gotinha e já passo aqui assim ó pra dar uma sabe quando a ponta tá muito ressecada então é isso essa é a maneira mais fácil que tem de hidratar o cabelo que é usando uma máscara de cabelo uma máscara de hidratação como pré-shampoo galera isso tem que ficar muito claro tá a máscara tem que ser de hidratação o shampoo e o condicionador que você for usar na hora de tirar a máscara também tem que ser de hidratação senão você vai fazer uma cagada aí no seu cabelo se você usar uma máscara de reconstrução e aí um shampoo que seja de hidratação enfim você tem que usar a linha não precisa ser a linha inteira da mesma marca mas a linha inteira tanto a máscara o shampoo e o condicionador tem que ser pra hidratação beleza? então é isso aí eu espero ter te ajudado se você é novo aqui no canal se inscreve aproveita que é de graça e aí você vai ficar por dentro aí de tudo que faz parte da moda masculina e do cuidado masculino também geral curte o vídeo que isso me ajuda demais e é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau 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 Tchau, tchau.